Eu tô muito triste. Eu cheguei com maior fome ontem, trabalhei o dia inteiro, sabe? Falei, bom, vou chegar e vou jantar, né? Vai ter janta. Mas não tinha. Não. Não adianta você se explicar. Não tem explicação. Você tem a sua comida. Você não precisa comer a minha comida. E aí, ainda fez xixi. Cadê o pão do café? Quem tinha comido também? Você. Comeu meu pão do café da manhã também. Ou seja, eu não jantei e nem tomei café da manhã. Você acha certo isso? Hein? Eu vou pensar no seu caso, se eu te desculpo, que eu tô com fome, sabe? Muito chateada. Eu não fico pedindo sua ração. Você não faça mais isso. Tá bom? Combinado? Beleza.